Peregrino, sou no mundo, meu desejo é ir ao céu, Deus por seu amor profundo, Santa Pátria prometeu, nas angústias desta vida, só Jesus vem da guarida, deste mundo nada quero, O meu lar está no céu, consagrar-me a Deus eu quero, para ser herdeiro seu. Nada impede meu caminho para habitar no céu, Jesus Cristo, Rei Divino, graça e paz me concedeu, Pela fé o céu contemplo, entrarei no santo templo, onde Deus, o Pai bondoso, sua face mostrará. Ao seu povo vitorioso, ver com ele, habitará. Não te aflijas, minha alma, há repouso lá no céu, onde existe paz e calma, Que o mundo não te deu, de vitória em vitória, vais com Cristo a sua glória, Segue avante com o mestre, dele tens a proteção, Pois de força te reveste, nesta peregrinação.